27 de agosto está no ar o boletim de hora em hora a peripê de acordo com dados do comitê do desarmamento em Sergipe 58 mil armas circulam no estado sem nenhum controle da polícia federal e Sergipe ocupa a 17ª posição no ranking de entrega voluntária de armas Os advogados da cantora Rita Lee depositaram R$ 19.500 na conta de três policiais militares de Sergipe Os policiais foram ofendidos durante o show da cantora e moveram a ação judicial que resultou na indenização O boletim de hora em hora fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você Até já!